De repente, eis-me em tudo tão tranquilo, como se a morte já tivesse vindo. Não me ocupo o amanhã para construí-lo, nem me lembro se o ontem não foi lindo. Da cinza não me queixo, pois foi brasa. Entre os livros não sofro, solitária, árvore e filhos darão luz à casa. Tive flores de irmãos no meu calvário, sinto entre as sombras o invisível rio. Descer tão lento agora que a canoa, para no susto antigo que a povoa. Nem alegria ou dor, calor ou frio, no mundo põe os olhos bons de avô. Foi a boca da noite que chegou. Amém. Amém.